Santucci, no último comitê de investimento internacional, a gente tomou a decisão de aumentar a nossa exposição em renda fixa. Explica para a gente quais foram os motivos para essa mudança tática. Perfeito, Carol. Basicamente foram três. O primeiro que fica mais claro que o processo de desinflação nos Estados Unidos está de fato acontecendo. O segundo é que os retornos atuais da renda fixa, tanto o retorno nominal quanto o real, eles estão bem acima das médias históricas e talvez no melhor momento dos últimos 20 anos. E terceiro, quando a gente olha um pouco os outros ativos, a renda fixa está oferecendo o melhor risco retorno das outras classes. Então realmente o comitê decidiu analisando todos esses fatores, entre outros, que seria o momento de estar indo para uma alocação além do neutro, que a gente chama de sobre alocada, na renda fixa. Perfeito, vamos entrar nesse detalhe, nesse episódio, vamos falar mais de renda fixa, acho que é o momento aí de renda fixa. Vamos falar sobre o cenário macroeconômico global, o momento do ciclo econômico dos Estados Unidos e outros assuntos. Então, sejam bem-vindos ao Offshore Connection. Sejam bem-vindos a mais um Offshore Connection. Sou Carolina Okamura, do time de Portfólio Solutions Internacional e trouxe aqui o João Scandiuzzi, estrategista-chefe, seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Obrigado, Santucci. Obrigado, Carol. João. CIO de Portfólio Solutions Internacional, Marcelo Santucci. Os dois estão sempre aqui. Muito bem-vindos e muito obrigada de novo por estarem aqui. Sempre um prazer. Então vamos começar aí, né, a falar sobre a atualização do mês de agosto, né, João, vamos começar com você. O Santucci já deu um spoiler aqui, qual é o nosso principal tema, né, do mês de agosto, que é a renda fixa. Agora, e vamos falar um pouquinho, assim, vamos contextualizar os nossos ouvintes, né, sobre o cenário global, né. O FED, ele aumentou, né, em 25 meses a taxa de juros, depois de uma pausa. E o Paulo deixou muito claro que ele está dependendo aí de dados, né, e para tomar outras decisões. Fala um pouquinho para a gente, eu acho que saiu também depois os dados de emprego, né, então fala um pouquinho para a gente, assim, a sua leitura, como é que você está vendo o final de ciclo econômico nos Estados Unidos, porque isso influencia muito, né, nas nossas decisões. Pois é, a gente teve uma evolução muito benigna do cenário, né, nesse período recente, principalmente nos Estados Unidos. E aí tem um certo excepcionalismo nos Estados Unidos, porque a Europa está mais estagnada, a China também tem dado sinais bastante decepcionantes de crescimento, né. Nos Estados Unidos, o que a gente tem é uma combinação que está sendo muito positiva para os mercados, porque o crescimento tem se mostrado bastante resiliente, né, e por outro lado a gente viu uma queda de inflação recente, que deu uma animada nos mercados, que talvez a gente possa ter o famoso pouso suave, quer dizer, uma desinflação que não esteja baseada numa grande recessão, num aumento forte de desemprego, que não exija isso para acontecer, né. Então os dados estão, por enquanto, alimentando essa narrativa dos mercados, sem dúvida alguma. A gente viu recentemente o PIB do segundo tri, foi um PIB que cresceu 2,4%, acima do potencial americano, ainda com consumo bastante saudável, não tão bom quanto o primeiro trimestre, mas ainda saudável. Uma recuperação surpreendente do investimento que vinha contraindo a trimestres, ele voltou a crescer no segundo tri. Então, assim, realmente foi um PIB não só bom, mas qualitativamente bom, apontando para uma força do crescimento e já deixando um carrego positivo. Só de consumo a gente tem 1,1% de carrego para o terceiro tri, já. Então isso aí mostrando realmente um crescimento resiliente. Realmente o mercado de trabalho, ele vem desaquecendo, mas de uma maneira bastante ordenada. Ainda está muito apertado, em primeiro lugar, e tem desaquecido de uma maneira bastante ordenada. A gente está vendo ainda números de emprego acima dos 180 mil por mês, foi assim nos últimos dois meses, com o dado que saiu mais recentemente em relação a julho e a revisão de junho. Ainda com uma taxa de desemprego que está no mínimo do ciclo, 3,5%, uma taxa baixíssima. E a gente tem visto, por outro lado, essa combinação de crescimento saudável, mas com uma desinflação que vem acontecendo. Então os dados, sobretudo de junho, que saíram em julho do CPI, vieram bem melhores. A gente viu um CPI rodando a 0,18% no mês de junho, um núcleo do CPI que foi só 0,16%, é um nível bastante baixo, já seria compatível com uma normalidade. É claro que é um indicador só, foi um mês só. O FED não pode se basear num mês só para tomar suas decisões, mas ele foi alentador. Ele está mostrando, de fato, que outras métricas que a gente acompanha, de serviços, serviços excluindo aluguéis e housing de maneira geral, tudo isso baixou recentemente. Então isso está dando um certo alento de que a gente está vendo uma desinflação mais genuína, que não é tão concentrada e ela, de fato, está pegando mais serviços, que é uma grande preocupação do FED. Então tudo isso, de fato, contribuiu para esse cenário em que o FED voltou a subir juros em julho, como você comentou, 25 Bs, depois de ter pulado a reunião anterior, mas ele colocou que daqui para frente vai ser dependente dos dados. Ainda com o viés de subir, eles ainda falam no comunicado que eles vão avaliar a necessidade de, eventualmente, altas adicionais, mas ele mesmo colocou assim, pode acontecer como pode não acontecer, vai depender dos dados. Como eu falei, o mercado de trabalho ainda está aquecido, a gente ainda está havendo uma inflação salarial que é um pouco incômoda, tudo mais, mas ele vem desaquecendo. A gente está vendo um pouco menos de geração de vagas na margem, a gente tem visto menos pedidos de demissão, que é um indicador muito relacionado com pressão salarial. Então está indo na direção do que o FED gostaria. Ainda não chegamos lá, mas está indo nessa direção. Então é um alentador. Por outro lado, como eu falei, a inflação recentemente foi mais baixa, a gente vê, pelo menos nos próximos dois meses, uma tendência de que a inflação permaneça bem acomodada. Tem alguns preços que são mais volátil, tipo automóveis usados, que tem gerado muita volatilidade nos preços na inflação como um todo, que os indicadores antecedentes apontam para alguma deflação nos próximos dois meses, tem alguma distorção de padrão sazonal pós pandemia, que deve puxar agora nos próximos dois a três meses também a inflação para baixo. Então tem alguns fatores que devem manter essa inflação mais bem comportada. Depois, para o final do ano, volta a ter algumas pressõezinhas. O próprio fator sazonal volta a pressionar um pouco mais, a gente deve ter alguma pressão na parte de serviços de saúde. Então tem algumas coisas que mais à frente voltam a pressionar. Mas pelo menos no curto prazo, a gente vê um cenário bastante benigno. E isso está, obviamente, ajudando os mercados nesse processo aí. E assim, a gente, obviamente que pode ver ainda o Fed fazendo algum ajuste adicional, mas a gente está discutindo é o fim do ciclo. Se ele já parou, se tem mais uma, ninguém está discutindo realmente uma extensão muito forte desse ciclo. E isso é importante para essa discussão toda de renda fixa que o Santucci trouxe. E essa extensão, mas ela fica ainda esse ano, o corte não previsto ainda, mudou a narrativa? Olha, em relação a corte, quer dizer, o mercado vem mudando muito a narrativa. E acho que a gente até capturou isso bem nos portfólios, de uma maneira geral, porque o mercado chegou a precificar muito corte para esse ano. A gente não acreditava que viria, mas quando teve aquela crise do SVB, dos bancos regionais, o mercado chegou a precificar muito corte. Quase um ponto percentual de corte. Nesse ano, né? De 2023. É, chegou a precificar muito corte mesmo. A gente não via isso acontecendo, já desprecificou esses cortes. E o mercado vinha precificando muitos cortes para o ano que vem, algo como 150 Bs. Agora já diminuiu bastante também, já está mais próximo dos 110 Bs de precificação de corte para o ano que vem. A gente acha que pode sim ter corte no ano que vem. A gente acha que o mercado está muito acostumado a ver corte em contextos de recessão, de forte alta do desemprego, etc., que é muito desinflacionário. E, obviamente, que aí o Fed corta muito rapidamente os juros. O que a gente está vendo nesse contexto aqui é um cenário diferente, porque a gente vê alguma desaceleração da economia americana, tem os efeitos defasados de política monetária, tem algum aperto fiscal para acontecer, tem a exaustão do excesso de poupança, mas não estamos vendo nenhum desastre de crescimento à frente, não. Inclusive, está tendo alguns sinais que podem amortecer esses fatores que eu acabei de citar. O mercado imobiliário está melhor do que já está, parece que o pior já passou para o mercado imobiliário. O próprio setor de bens, a gente pode ver uma certa estabilização, um setor que sofreu muito recentemente. Então, pode haver uma certa estabilização. A gente já está vendo isso em alguns indicadores antecedentes de confiança empresarial, novas encomendas retomando versus estoques. A própria confiança do consumidor começou a melhorar, é um bom indicador para consumo de bens. Então, isso tudo pode amortecer. Então, a gente pode ver um cenário que é de desaquecimento, mas não é nenhum desastre de crescimento. Se for esse o cenário e não tiver um grande aumento de desemprego, é um cenário em que o FED cortaria juros porque a inflação está gradualmente se aproximando da meta e não tanto porque você tem um cenário de recessão no curto prazo. Isso é diferente, isso implicaria cortes muito mais lentos, muito mais parcimoniosos do que em outros ciclos. Por isso que se chama pouso suave. Exatamente. Bom, ótimo. E aí, esse cenário benigno que você está falando, essa narrativa positiva, a gente até é bom falar aqui, nesse ano, o ano passado foi um ano bem, foi negativo, enfim, tanto renda fixa quanto renda variável. A gente já explicou, a gente veio mês a mês aqui explicando os motivos, o que estava acontecendo. Esse ano já mudou o cenário. Então, essa narrativa está positiva tanto para o cenário de renda fixa quanto renda variável. Santucci, a gente olha o Barclays Global Aggregate, que é um índice de renda fixa global, ele está dando em torno de 2%, 2,3% no ano. A gente vê o S&P dando 20%, 20,6% no ano. Então, a gente vê o mercado reagindo positivamente. Como é que a gente capturou isso, Santucci? Isso é uma narrativa que a gente já vem falando e vocês vêm falando sobre isso. Eu acho que é como vocês estavam esperando. Como é que vocês estão capturando isso nos portfólios? Então, perfeito. De fato, Carol, quando a gente compara os ativos, comportamentos dos ativos do ano passado, as duas grandes classes de ativos, a renda fixa e a renda variável, elas sofreram um ajuste e, portanto, entregaram rentabilidades negativas. Esse ano tem sido um pouco diferente. Na verdade, as duas classes estão gerando retornos positivos, a renda fixa e a renda variável. Renda variável, a gente pode falar depois por algum motivo mais específico de inteligência artificial, mas o fato é que realmente o retorno desse 40% renda variável, 60% renda fixa, rodando algo como 8%, um pouquinho acima, esse primeiro semestre de 2023. E eu acho que a mudança um pouco é até todo o processo que a gente viu de elevação de juros. E a gente tem feito a gestão dos portfólios dos nossos clientes obedecendo toda essa leitura macro que a gente descreveu aqui e até o estágio que a gente está do ciclo. O que isso significa? Eu gosto de dividir as nossas ações em três estágios. E, basicamente, dá para a gente comparar até um exemplo como se fosse, acho que todo mundo já teve a oportunidade de estar, grande parte das pessoas, no mar, nadando e você eventualmente tem uma onda grande vindo para um mar esperado, enfim, é uma onda grande. Então, tem três estágios para lidar com essa situação. O primeiro, você toma fôlego, se você estiver nadando, vamos esquecer a prancha aqui, mas está nadando, você toma fôlego, você afunda o máximo que você pode, se segura ali embaixo se conseguir atingir o chão, a onda vem já estourando, tem aquele turbilhão e a segunda fase é quando você começa a tentar voltar para a superfície e depois finalmente chega na superfície e toma o ar. Como é que eu dividiria esse exemplo no mundo prático nosso aqui? Eu diria que 2020 e 2021 foi o momento em que a gente tomou o fôlego e afundou, ou seja, a gente fez desvios táticos nos portfólios na direção de ficar com menos risco, mais conservadores, tanto na renda fixa quanto na renda variável, esperando essa onda, esse turbilhão que seria essa elevação de juros. Obviamente que a gente não sabia qual o tamanho desse turbilhão ou por quanto tempo a gente ia ter que ficar lá embaixo com o ar preso, mas a gente imaginava que essa onda, a gente sempre achou que ela fosse um turbilhão um pouco mais longo do que talvez o mercado naquele momento imaginasse. Então, isso diz respeito à taxa terminal do FED, a gente achou que isso fosse maior. Então, a gente reduziu a duração da parte de renda fixa, o vencimento, a gente ficou super curto, o short duration que a gente chama, a gente reduziu drasticamente o duration, a gente reduziu o dinheiro, a gente aumentou o caixa, a gente na parte de renda variável, a gente privilegiou setores mais de valor do que de crescimento, colocamos opções para proteger o portfólio, compramos ouro em determinado momento, compramos o dólar americano contra as outras moedas. Então, a gente fez 2020 e 2021 vários movimentos no sentido de se afastar do estratégico na direção de ser mais conservador. Passado o turbilhão, a segunda fase foi 2022, à medida que o FED ia subindo juros, a gente é o turbilhão e quando a gente começou a ver que, poxa, parece que a intensidade daquele turbilhão começou a diminuir, era imaginado, poxa, metade do ciclo já foi, eu já estou na fase de desaceleração daquele turbilhão. É quando a gente começa a tentar voltar para a superfície, ou seja, tomar direção inversa do que a gente tinha feito e ir aí sim na direção do neutro, do estratégico. Então, saímos do DXY, saímos do ouro, fomos aumentando a duração média do portfólio de renda fixa na direção do neutro. Então, é a fase de ajuste. E 2023, onde estamos agora, eu diria que foi a hora que a gente chega finalmente na superfície e toma o ar. O que é tomar o ar? É a gente ir, no sentido de ir overweight, acima do neutro, aonde? Aonde a gente vê mais valor ajustado ao risco, que é a renda fixa. Então, chegamos nesse momento em que a gente foi, agora, a gente olhando um pouco a combinação de final de ciclo, finalzinho de ciclo de alta do FED, retornos muito interessantes na renda fixa. Especificamente, e a gente prefere ajustado ao risco aqui, papéis de alta qualidade, classificados como grau de investimento, e também um pouco de mercados emergentes bem seletivos, que também, por estarem um pouco na frente do ciclo, esse ciclo de juros, na verdade, já estão namorando ou começando o ciclo de queda de juros, como o Brasil acabou de confirmar recentemente, a gente também vê valor ainda em alguns nobres. Então, essa alocação acima do neutro em renda fixa expressa um pouco essa visão de que há um retorno potencialmente bem acima da inflação, durante um prazo de 3 a 5 anos. A gente está falando de retornos na casa de 6%, com uma inflação projetada que seja entre 2 e 3. Então, a diferença é o juro real. Então, um juro real de uns 3%, que a gente quer se apropriar disso nesse momento que está dando para respirar. Então, esse cenário mais benigno que você descreveu e o João elaborou, é no sentido de que grande parte, aquele turbilhão passou e agora a gente precisa lidar um pouco com os efeitos disso, mas dá para já colocar dinheiro para funcionar de maneira um pouco mais estrutural. Através da renda fixa. Através da renda fixa. Na renda variável, sempre tivemos alocação na renda variável. A questão é como a gente expressa isso, e a gente expressou isso tendo um pouco menos de dinheiro ainda do que o alvo. A gente está subalocado em renda variável ainda. E a gente capturou grande parte desse movimento como? Através de selecionar setores de qualidade. Quando você tem uma situação de incerteza, você quer ter ativos de qualidade. E qualidade significa aquelas empresas, setores, que são geradores de caixa. Ou que não precisam de mercado para se financiar, porque a taxa de juros está alta. E vai continuar alta durante algum tempo, até pela visão que o João descreveu, de que talvez o processo de desinflação está acontecendo, mas talvez seja um pouco mais lento ou suave do que o mercado espera. Então, acho que essa foi a leitura e as nossas alocações. Pensando ainda em renda fixa, esse retorno nominal, ele veio mais pela abertura do juro soberano, à medida que o FED sobe os juros. O spread, que é a diferença entre o nível de spread ou do high yield ou do grau de investimento, ele está um pouco mais, do high yield está mais apertado. Quando a gente olha o investment grade, o grau de investimento e o mercado emergente, que eles estão um pouco mais atrativos do que o high yield, oferece um pouco menos de risco, principalmente o investment grade. Então, a gente ainda prefere estar nesses papéis, mas tem uma ótima oportunidade de estar explorando, de fato, a renda fixa dos portfólios nesse momento. Santucci, só uma coisa. Acho que é também importante ressaltar que a renda fixa, nesse momento, ela também cumpre um papel maior de equilíbrio de portfólio, não é verdade? Excelente ponto, João. Uma das maneiras que a gente tem feito já, a gente fez ali em março, abril, que a gente foi jogando, neutralizando a duração média dos portfólios, foi adicionar títulos soberanos de prazo longo, uma parcela do portfólio. Para quê? Exatamente o que você falou, João. Como o nível de juros é alto, caso haja uma situação de uma desaceleração forte, ou, eventualmente, uma aversão a risco, seja algum risco geopolítico, coisas que a gente, não é muito o cenário base nosso, o João falou de pouso suave, mas, por acaso, via um cenário meio que de cauda, uma recessão muito grande, ou um cenário de aversão a risco, que a gente não tem como se desenhar, mas pode acontecer, os juros, eventualmente, podem fechar, os idos podem fechar. E, tendo um pouco de exposição, nessa duração mais longa, em títulos soberanos, normalmente, as pessoas vão ver a fuga de dinheiro para o dólar, e para a compra de títulos soberanos, é a reação clássica dos mercados em aversão a risco. E você capturaria isso, seria um equilíbrio do portfólio, como o João falou, ter uma parcela do portfólio de renda fixa investidos em títulos soberanos americanos de longo prazo. O que seria esse longo prazo? Assim, é... Quantos... Perfeito. É só para pensar em calibrar o portfólio, a gente está utilizando o título de 20 anos, ou ETFs, ou fundos, mas a exposição a 20 anos, porque a outra parte da renda fixa está bem mais curta. Então, é uma forma de compensar, e a duração média deste portfólio de renda fixa está mais ou menos ali centrado nos sete anos. Nos sete anos. E o de médio está dando em torno de... A parte de renda fixa, a gente está conseguindo ter um portfólio cujo o grau, a nota de crédito é classificada ainda como grau de investimento. Está mais ou menos 70% de papéis de grau de investimento, 30% de mercados emergentes, mas o agregado é o grau de investimento. E um yield de uns 6,3% e uma duração média de sete anos. Isso que a gente está conseguindo montar num portfólio tradicional de renda fixa, ou a parcela de renda fixa de um portfólio que tenha 40 bolsas, 60 renda fixa. Então, nos parece bastante atrativo. O João falou, poxa, inflação está com um movimento de desaceleração, de desinflação, perdão. Até as inflações implícitas no mercado estão na casa de 2, 2,20. Para os próximos anos, a gente acha um pouquinho baixo. A gente acha que vai chegar lá, talvez, um pouco depois, mais para frente. Mas mesmo que seja entre 2,5 e 3, a gente está conseguindo ter um portfólio com esse retorno nominal na casa de 6, você tem essa diferença que a gente chama de juros real. É bastante positivo, bastante acima da média dos últimos 20 anos, pelo menos. Sim, perfeito. Eu acho que falamos aqui bem, o momento é renda fixa. A gente já falou isso em um outro episódio, quando começou a ter esse alerta de renda fixa. Até teve uns questionamentos até no mercado, que teve uma volatilidade dois meses atrás. Mas a gente voltou aqui, acho que esclareceu, acho que contextualizou bem nos pontos macroeconômicos e de mercado esse momento de renda fixa. Sem dúvida. E aí você falou uma coisa que me chama a atenção agora também, Carol, sobre a volatilidade. A volatilidade do mercado de renda fixa nos últimos 24 meses foi muito acima da sua volatilidade histórica. Inclusive, eventualmente, até níveis quase comparáveis até de renda variável. O que a gente enxerga num momento de final de ciclo é que provavelmente a parte curta da curva fica menos volátil, porque você tem mais previsibilidade desse nível da taxa terminal. E talvez a parte longa acabe tendo um pouco mais de volatilidade. Então, por isso que a gente está na parte de papel privado, ou de risco de crédito privado, a gente está mais em títulos de grau de investimento. Mas daqui para frente, a gente imagina que com o final de ciclo, essa volatilidade que tem sido muito alta na renda fixa como um todo tende a diminuir vis-à-vis a volatilidade de renda variável. Foi bem alta, João, você falou historicamente. Exatamente. Muita volatilidade mesmo, que foi essa incerteza toda sobre o ciclo de política monetária, inflação, e que agora começa a ceder. E a discussão que vem disso é que também, em função, o João falou um pouco de previsões, de corte de juros que o mercado estava embutindo, a curva de juros tinha um desenho que a parte curta era mais alta de retorno que a parte longa. Ela se mantém. A gente chama de negativamente inclinada. A partir do momento que o ciclo acaba, historicamente, passa um tempo, quando o mercado começar a discutir de fato ou o FED começar a cortar os juros, a parte curta vai cair mais rapidamente que a longa e gradativamente a curva vai se desinverter, vai ter provavelmente um desenho mais positivamente inclinado, que é o desenho clássico, histórico. Quando isso acontecer, não sei se final desse ano, começo do ano que vem, João, difícil prever, mas talvez aí seja um momento de migrando, aumentando a duração ainda mais dos portfólios. Em renda fixa. Em renda fixa, exatamente. E eventualmente migrar de renda fixa para renda variável, que é um pouco, o qual, João, a gente está falando de global, mas que o Brasil, por exemplo, que está em momento de ciclo diferente, de corte, a gente vê um pouco, até a migração um pouco, tem todo o play de renda fixa, mas também o dinheiro sendo migrado da renda fixa para a renda variável, a gente tem um pouco isso. Sem dúvida, o pessoal começa a buscar mais ativos de risco quando você tem uma perspectiva de queda de juros pela frente. Perfeito, acho que abordamos aqui bem, falamos sobre renda fixa, contextualizamos, é um momento de renda fixa, vamos ficar atentos, voltamos mês que vem, obrigado por estarem aqui de novo, sempre uma aula estar com vocês, é muito bom conversar com vocês, acho que falamos bem sobre esse momento atual, esse cenário benigno. Sem esquecer da renda variável, por isso a importância de fazer uma seleção criteriosa do setor, dos papéis, ou da alocação, papéis de qualidade, adequado ao momento que a gente está. Então a gente sempre fala que estar subalocado não significa não estar alocado, não ter, é só como está expressando essa visão na renda variável. E é importante essa disciplina de investimentos e dessa alocação. Exato. Perfeito, muito obrigada, obrigada por estarem aqui de novo. Obrigado, Carol, obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Se vocês quiserem mais informações, clique no link aqui no YouTube e acesse o nosso relatório do time de Portfolio Solutions. Espero vocês no próximo episódio. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima.